Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano Só quer viajar Ela quer se envolver Envolver tua bunda balança E tu tá careta Vem aqui, baporo lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carros curtir, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver Envolver tua bunda balança E tu tá careta Vem aqui, baporo lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Trota lá em casa com essas amigas piranha Ela tem se envolvendo, se envolvendo o álbum da balança O álbum da balança, o álbum da balança, o álbum da balança Essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério mano, só quer minhas grana Ela quer se envolver, se envolver, tu abre o da balança Se tu tá careta, vem aqui, bora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Então tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar nos testes, vamos pra Poticabana De carros curtivos ser só te tirando onda Vamos lá no shopping, bora o lança do de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Então tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abre o da balança Se tu tá careta, vem aqui, bora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Então tá lá em casa com essa amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abre o da balança Se tu tá careta, vem aqui, bora o trúrp Vai segurando Vai segurando Vai segurando